Colocaram fogo aqui, ó Colocaram fogo aqui, ó Como verdadeiros vândalos Destruindo o que encontrava pela frente Nós achamos que houve falta de segurança E eu queria dizer pra vocês que todas essas pessoas que fizeram isso Serão encontradas e serão punidas E eu queria dizer pra vocês E eu queria dizer pra vocês